Quando você faz uma prece, o que você tá fazendo é se conectando com a espiritualidade. A sua prece é a sua conexão com o plano espiritual, com o seu mentor, com Jesus e com Deus. Não adianta muito você tentar ligar o seu Wi-Fi com o seu mentor quando você não estudou nada pra aquela prova e quer tirar um 10. Não adianta mesmo, eu já tentei. Mas qualquer conversa com os seus bons amigos espirituais vão te ajudar a se sentir melhor, a ter paciência com o seu irmão mais novo, a ficar mais calmo pra aquele teste horrivelmente difícil, a dormir melhor ou ter um dia mais tranquilo. Agradecer de coração por tudo de bom que a gente tem nessa vida. E não precisa ser cheio de palavras difíceis, tipo vós, sois. E nem precisa se embaralhar na hora de desejar as coisas pro futuro. É só se concentrar. Ligar o Wi-Fi numa boa frequência e falar o que você sente. Até hora que a gente tá meio mal e não sabe o que fazer. Faz uma prece. Às vezes a gente se sente meio sozinho. Liga o Wi-Fi. E quando você tá tão feliz que você quer agradecer o mundo inteiro. Então, galera, se conecte mais, beleza? Tchau.